Eu acabei de terminar de zerar o Scorning aqui, e tipo assim, eu tô com alguns sentimentos meio mistos em relação a esse jogo. O Scorning é um pouco diferente, ele tem muitos probleminhas, mas ele tem coisas interessantes. E a gente precisa comentar sobre ele, porque ele é um jogo que não é pra todos e divide muitas coisas assim, é meio louco o negócio, sabe? É um jogo totalmente interpretativo, tá? Tanto que não existe nem o nome do protagonista no jogo. A teoria é essa, Scorning vira Scorning, que da tradução vira Emílio, ou seja, o nome do personagem principal é Emílio. Puta que piada minha. Então nesse vídeo aqui nós vamos falar da nossa review e do que eu achei do Scorning, que é um jogo um tanto peculiar, no mínimo. Vambora. Scorning é um jogo que saiu agora, ele foi lançado na Steam, com preço bem em conta, e também no Day One, no Xbox Game. Game Pass, caso você queira conferir o jogo e verificar o que eu estou falando aqui. O Scorning, ele chamou muito a sua atenção lá na época que ele foi anunciado, simplesmente por causa do estilo artístico e do estilo visual dele. O jogo é tudo biomecânico, muito inspirado no visual do Hans Giger, que criou muita coisa nesse estilo. Quando você olha as artes dele, você liga logo ao jogo imediatamente. Nesse jogo aqui, ele é dividido meio que por partes. Ele não mantém um ritmo todo igual, uma coisa à outra. Como é que é? E eu vi que isso aconteceu de uma forma meio estranha, porque muita gente desistiu do jogo logo no começo. Por quê? Quando tu começa o jogo, você é jogado dentro dele. O jogo, em nenhum momento, do início ao fim, em nenhum momento ele te dá pista nenhuma. Eu descobri mecânicas que estão dentro do jogo um pouco mais à frente. Isso porque eu acessei o menu e vi o mapeamento de teclas. Então, tipo, se você for jogar, saiba que é possível sim curar o seu personagem. No teclado, usando a letra E. No teclado é mais difícil de descobrir. No controle, você vai apertando um monte de botão, né? Então, eu descobri isso um pouco na frente do jogo, quando eu tava falecendo. Então, assim, é isso mesmo. O jogo não te dá a mão pra nada. Ele te joga ali e, maluco, se vira o que você tá fazendo. E aí, começa o jogo e você é largado numa área ampla, onde você tem que resolver diversos puzzles. E os puzzles envolvem muito backtracking. Porque todos os puzzles desta área inicial, eles são puzzles que depois eles compõem um puzzle maior que serve pra você sair desta área. E isso é meio que o jogo inteiro. Então, o jogo inteiro você vai ir e voltar e você não tem direção de nada do que tá acontecendo resolvendo puzzles, tá? É muito semelhante a jogos de survival horror que a gente tem, como Resident Evil, Dead Space e por aí vai. São jogos que a gente vai andando, descobrindo as coisas e você desbloqueia alguns atalhos de mapa, você vai resolvendo os puzzles e desbloqueando. Só que o jogo, ele é meio que só isso, enquanto Dead Space e outros jogos tem um elemento muito importante que é o combate, tá? Mas a tática do jogo, mais ou menos, é essa. É você explorar e voltar sem a gente falar nada, sem a gente falar o objetivo de nada. Você só tem que observar o cenário, ver o que vai fazer e resolver os puzzles. O problema é que o jogo, ele começa com os puzzles bem já desafiadores, logo de cara, o que assusta o jogador. Porque, mais pra frente, os puzzles são muito de boa. Os puzzles do começo são mais difíceis que o resto todo do jogo. O resto do jogo são puzzles mais simples. E o jogo pega mais uma pegada de escape room ali, você tem que resolver os negócios pra sair da área pra ir pra outra, sabe? Isso daí, eu acho que fez muita gente desistir no começo do jogo. Que foi meio que bizonho isso aqui que eles fizeram. E aí a gente tem, depois, uns 40% do jogo, 30% do jogo pra frente. E que ele muda um pouco, ele continua tendo esses puzzles e tal, mas eles adicionam o combate. E é nesse momento do jogo que eu comecei a ficar meio assim. Puts, cara, tipo, eu tava assim. Eu não entendi muito bem porque tinham dado uma nota baixinha pra ele. Aí ele recebeu um 7 e pouco ali, 7.2. Eu falei, eu acho que esse jogo está sendo injustiçado pela nota dele. Mas eu cheguei no momento em que o combate começa a tomar um pouco mais conta do jogo. E é aqui que pegou o negócio. É aqui que eu acho que pesou e muito na qualidade do jogo. Porque o combate é ruim demais. Mas, basicamente, existem 3, exatamente 3 tipos de inimigo que você enfrenta. E as armas não ajudam muito. A munição é super escassa. Você só encontra em pontos específicos do jogo. Tudo é muito lento. O personagem recarrega lento. A arma que você usa, que é uma arma como se fosse uma arma melee, né? É uma arma que você segura. E quando você clica no botão de atirar, ela faz uma extensão pra frente que aquilo bate no inimigo. É tipo, é uma arma que você tem que se aproximar do inimigo pra você acertar o negócio. E você só tem duas recargas daquilo. E aquilo demora um pouquinho. Tem uma barrinha que vai recarregando. Então, é muito lento pra você atacar o inimigo. Em compensação, os inimigos, eles são mais rápidos. Eles atacam mais rápido. E muitos atacam à distância. E você não tem formas de esquivar nem nada. Às vezes, o inimigo te trava porque você tem que ficar rodeando o inimigo. O combate fica frustrante. Porque quando tu encontra o inimigo, o que você faz é ir pra ele, bater. Aí você fica correndo dele e esperando a barrinha recarregar. Aí você vai, corre e vai lá, aproxima dele e bate de novo. Só que alguns inimigos atacam de longe. Então, mesmo que você corra, eles vão te atacar e vão causar dano. Você tá sempre em muita desvantagem. Os inimigos são rápidos. Tem uns inimigos ainda que não te dão nem muito tempo de respirar. E a arma é muito lenta pro que ela tem que fazer. E pros inimiguinhos básicos ali, tu não quer gastar munição. Porque munição é raro demais. E mesmo assim, a munição não te ajuda tanto dependendo, cara. Dependendo da arma que você pega. Então, o combate do jogo é chato. Tipo, a parte de 40, 30% do jogo até mais ou menos 70% do jogo. Que é o meio do jogo. É em torno de puzzles ainda, descobertas de área e combate. E essa é a pior parte do jogo que pegou. Se o jogo fosse só andar, explorar o mapa, vislumbrar o cenário. Que o cenário conta toda a história do jogo. O jogo não tem diálogo de nada. Se fosse isso, puzzles e você resolver e descobrir um pouco mais. E as coisas vão aparecendo, acontecendo coisas bizonhas no cenário. O jogo talvez receberia uma nota maior se ele não tivesse esse combate. Ou se tivesse um combate melhor, fizesse um jogo mais de ação. Aí seria outra pegada. E eu acho que poderia ser melhor. Mas a ideia do combate aqui não funcionou. Era melhor, sei lá, ter um pedaço de pau na mão do personagem. E a gente conseguir bater quando quisesse. Funcionaria mil vezes melhor. A questão é que o ataque físico é lento. E as armas são escassas demais. As munições e o recarregamento é tudo lento. E os inimigos são bem rápidos. Então isso daí é o pior ponto do jogo. E é algo que eu sei que muita gente que vai gostar dos puzzles e tal. Vai acabar sentindo uma vontade de dropar o jogo por causa desse combate tosco, cara. Uma pena. Agora vamos aqui ao ponto positivo. Eu falei o pior ponto negativo que é o combate. E o maior ponto positivo que é a ambientação. Junto com a história, mais ou menos. Mas aí é algo também de gosto. Isso porque é o que eu falei. O jogo em nenhum momento te conta nada. Não há diálogos dentro do jogo. A história é contada por cenário. Você vai fazer aquilo que é pomposo. A gente gosta do negócio. Então eu sou muito fã desse tipo de coisa. Então eu passei, tipo, o jogo é curto. Mas seis, cinco horas e termina. Eu levei sete porque eu estava sempre andando e vislumbrando o cenário. E isso é a forma correta, mais ou menos, de você jogar esse jogo. Porque se você jogar apenas procurando resolver puzzles e correndo de um lado para o outro. Para passar logo para a próxima parte. O jogo vai ficar pior para você. Então você tem que jogar ele, olhando a ambientação, curtindo a ambientação. Porque a ambientação conta meio que a história. É confusa a história? Eu terminei o jogo sem entender muita coisa? Sim. Eu vou estudar mais a história desse jogo, inclusive. Mas você começa a ter algumas ideias. Você começa a vislumbrar as paradas. Você começa a olhar as bizarrices e cada detalhe. As coisas. Como esse jogo vai indo para a tendência de coisas meio fálicas. Né? Com formatos ali de piu-piu. E você começa a ver que tem toda uma questão ali de reprodução e tal. É bem interessante, tá? E isso são coisas que você precisa observar o cenário. E é uma parte importante do jogo. E que o jogo não fica a mesma coisa se você não fizer isso. E a ambientação é muito boa. É bem aquele estilão mesmo. Tem momentos que mudam um pouco. Mas em geral, ela tem essa pegada. E você começa a observar a construção de cenários. Os mecanismos que você usa para puzzle. Por que aquilo está ali. Você começa a se teorizar jogando. Vendo essa ambientação. É algo que eu gosto. Eu sei que é algo que não é todo mundo que gosta, tá? Então, como eu falei. Isso aqui é mais minha opinião. Mas eu achei isso da hora. E no final, principalmente. Que as coisas ficam bem loucas lá e tal. Não vou falar muito para não dar spoiler. Tá? Mas essa é mais ou menos a forma que você tem que jogar o game. Mas, cara. É isso. Eu entendi o porquê que esse jogo recebeu. Teve recepções mistas. Primeiro que ele não é um jogo feito para todos. Eu acho que ele é um jogo muito de andar. De escapar de salas. De resolver puzzles para sair de uma área para ir para outra. E juntou esse problema do combate. Que é horroroso. Que pode afastar mais ainda jogadores. E dar essa recepção mista para o game. Tá? Se ele fosse um jogo mais só de exploração e resolução de puzzles, por exemplo. Enquanto coisas bizarras vão acontecendo no cenário. Eu acredito que ele seria melhor. Tá? Mas esse daí é o Scorn. Se você curte um jogo que você gosta de ser jogado ali. Sem você saber de nada. O jogo não te conta nada. Você olhar as coisas. Observar. Tentar especular. Criar suas teorias. Mas você provavelmente vai gostar do jogo. Só vai se frustrar com o combate. Tá? Mas esse daí é o Scorn. Eu esperava um pouquinho mais desse jogo. Eu esperava uma... Teve gente... Eu acho que... A galera esperou um pouco uma parada mais Dead Space. Eu esperei um negócio realmente um pouco mais survival. Com um combatezinho mais decente. Mas não. É mais um jogo de puzzles mesmo. E o combate bem secundário. Então eu acredito que muita gente se decepcionou por causa disso. Mas é um jogo que tá no Game Pass. Eu acho que vale o teste. Pra você ver se o jogo é pra você. Mas isso daí é o Scorn. E felizmente, né? Eu gostaria que fosse um pouquinho melhor esse jogo. Mas no geral eu não achei ele ruim não. Eu gostei do jogo. Enfim. Esse aqui é o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram não se esqueça de deixar aquele seu like. Se inscreve aí no canal galera. Um grande beijo. Um beijo no popô. E tchau.